Olá, muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora no SBT News. O Perspectivas de hoje recebe o deputado federal Tião Medeiros, que é do Progressistas do Paraná. Ele que já foi eleito duas vezes deputado estadual e assumiu então uma cadeira federal em 2023 e também já foi presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, para mim é um prazer poder compartilhar contigo e com quem nos acompanha tantas informações relevantes. O primeiro ponto que eu queria tocar é sobre um projeto que foi apresentado pelo senhor depois desse estudo e desse levantamento feito pelo Banco Central em relação às apostas online associadas a beneficiários do Bolsa Família. A gente teve no mês de agosto então esse levantamento de que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família fizeram aposta somente no mês de agosto, equivalente ali a cerca de 3 milhões de reais somente via Pix, sem contar o cartão de crédito e débito. Isso, claro, gerou um debate na sociedade e, claro, também dentro do parlamento. O senhor então apresentou esse projeto de lei para proibir que beneficiários de programas sociais então possam fazer esse tipo de aposta utilizando esses recursos. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse seu projeto. Sovani, no Brasil às vezes é preciso dizer o óbvio, né? Os recursos de benefícios sociais são recursos públicos, é dinheiro puro. Dinheiro público é o dinheiro que toda a sociedade contribui através dos impostos, todo mundo paga, né? Tudo que você consome, tudo que você ganha e tributa vai para o caixa do Estado, o tesouro do Estado brasileiro, no caso a União Federal, e isso é gerido pela lei. Nós criamos as leis orçamentárias, planos plurianual, as leis de diretriz orçamentárias. Então, são as leis que regem como gastar. E tem as leis que criam os benefícios sociais, como o auxílio gás, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o seguro defeso, para quem não pode pescar e possa manter a sua renda no período que não há pesca. Também o Bolsa Família, que é o mais famoso de todos os benefícios sociais e também é o maior demandante de recursos públicos. O Bolsa Família demanda 14 bilhões por mês. É um volume de dinheiro muito grande, é um esforço da sociedade muito grande para dar uma contribuição àquela pessoa que está fragilizada, num momento de dificuldade financeira, fragilizada com a sua família, e que não merece, claro, ninguém merece, passar por dificuldade a ponto de quase passar fome. O Bolsa Família é um programa que, como a própria lei define, é um programa de combate à fome. Por isso, utilizar esse recurso, que tem destinação específica, carimbada, absolutamente definida para que o combate à fome, a interrupção da pobreza e da miséria, através do combate à fome, para jogos, é absolutamente um desvirtuamento do que é o destino que a lei define para esse programa social, para esse benefício. Como eu sempre tenho dito, as pessoas imaginam que o fato de receber um dinheiro público no benefício social dá a ela a liberdade de usar o recurso como queira, o que é uma premissa equivocada, é uma falácia. Não é verdade. A lei diz que é um programa de transferência de renda vinculado, condicionado, e a condição é que ele seja usado no combate à fome. E combate à fome não é, em momento nenhum, o entretenimento, o lazer, o divertimento e, muito menos, os jogos em plataformas eletrônicas. E cada informação que a gente recebe vem se somando a essa informação que já veio do Banco Central, referente ao mês de agosto, como você bem ressaltou. 5 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família fizeram transferências via Pix no montante de 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, 3 bi. Então, assim, é um esforço da sociedade muito grande em manter esse programa social e não há razão alguma para que essa pessoa que recebe esse suporte da nossa sociedade possa pegar esse dinheiro e jogar em plataformas eletrônicas, nas chamadas bets. Então, o meu projeto prevê que essas pessoas perderão o benefício social. Se ele não está precisando do dinheiro, se ele não deveria mais ser contemplado com esse auxílio do governo, então ele perde o direito. É claro que as pessoas têm que ser responsáveis pelas suas atitudes, cada um tem que ser responsável por aquilo que faz, é assim que a lei define. E quem se socorre, quem busca o Estado brasileiro pedindo auxílio e ajuda nesse momento de dificuldade e adere ao programa, ele aceita as regras e condições do programa que estão estabelecidas na lei. Isso não é da minha cabeça, isso está na lei. Se alguém tiver curiosidade de olhar, é um programa, como eu disse, de transferência de renda condicionada. E as condições estão definidas na lei para combate à fome e não para outra finalidade. Por isso, qualquer finalidade diversa dessa, na minha ótica, é ilegal e deve ser rechaçada, repelida. A gente está aqui também para ajudar a zelar pelo bom uso do dinheiro público. A sociedade paga muito, paga muito caro, muito imposto. A gente vê o exercício e a tentativa do governo a todo momento de aumentar a arrecadação. Até se fala em aumento de impostos, que é uma coisa quase impraticável no Brasil, não dá mais. Mas tamanha necessidade ou ansiedade do governo em aumentar a arrecadação. Em contrapartida, a gente tem uma vazada, um escape de 3 bi por mês, num dinheiro que não deveria jamais ter ido para os jogos em plataformas eletrônicas. Então, é esse o espírito do projeto. E aí, valeria não só para o Bolsa Família, como também para outros benefícios sociais, como o BPC, auxílio gás, etc. Perfeitamente, para todos os benefícios sociais. O levantamento que o Banco Central fez, que é referente ao mês de agosto, esse número de 3 bilhões, ele se limita a falar apenas do Bolsa Família e também apenas das transferências via PIX. O que leva a gente a acreditar, e pode ser seguro disso, que esse valor vai ser ainda maior. Porque existem beneficiários de outros programas sociais, também com destinação específica, tal qual o Bolsa Família, e que não prevém a possibilidade de uso desses recursos no entretenimento, no lazer, em jogos eletrônicos, e que não foram contabilizados pelo Banco Central. E aí, por essa razão, a gente chega à conclusão de que esse valor vai ser bem maior do que os 3 bi já identificados. Então, esses beneficiários seriam identificados ali com base no CPF, e aí a gente já teria, então, essa proibição, ou seria o sentido contrário? Pelo que eu entendi, eles poderiam, caso jogassem, ter o benefício perdido e não já ter essa proibição antes de começar esse processo? Perfeitamente. As plataformas deverão apresentar o CPF dos jogadores e informar isso ao Banco Central. O Banco Central faz o imediato cruzamento dos CPFs, identifica o beneficiário de programa social que usou recursos, e já comunica o Ministério dos Direitos Humanos e Combate à Fome para interromper o programa social. Porque a pessoa tem o direito de jogar como ela quiser. Ela pode fazer o uso que ela quiser da vida dela, mas não do dinheiro público que ela recebe. Esse caso, não. Muitas pessoas têm dito que a gente vai, a proposta acaba atolindo, né? O direito da pessoa de fazer o uso do dinheiro, mas é uma premissa equivocada, como eu disse. Ela não tem esse direito. O direito é o que está definido na lei, é para uso específico, carimbado, para o combate à fome, no caso do Bolsa Família. No caso do auxílio defesa, um pouco diferente, do BPC, do auxílio gás, até o próprio nome diz, é tão óbvio, né? Que é só para mitigar o custo do gás, as famílias brasileiras. Não tem destinação outra, diversa, não é permitido, não há espaço para isso. Por essa razão, a gente também, como o país é muito grande, são 5 milhões de pessoas que estão nessa condição, não estão precisando desse dinheiro. Então, comunica o Ministério, já interrompe o programa social, e ele que faça as apostas a partir dali, com recurso próprio. Deputado, uma discussão que veio à tona durante esse processo foi justamente se você proíbe, por exemplo, se o governo, junto com o parlamento, ou enfim, que o governo já tome alguma medida nesse sentido, se proíbe antes do processo, justamente para que a pessoa consiga continuar tendo o benefício, ou, no caso, a sua proposta já seria o inverso, ela joga primeiro e aí depois os dados são, né? Ali você tem uma compilação desses dados, uma análise desses dados, e aí ela pode, então, perder o benefício. Por que a sua avaliação é melhor que seja feita depois e não antes desse processo? Impedir antes que a pessoa possa começar a jogar? É por uma razão que pode até parecer bastante simples. Pode ser que a pessoa tenha tido uma outra fonte de renda, e se ela usa o dinheiro para jogar de outra origem, não tem problema. Mas se ela usa o dinheiro que ela recebeu do governo, aí sim, dinheiro público, esse é que não pode. Agora, por alguma razão, ela fez um trabalho esporádico, ela recebeu lá uns 100, 200 reais numa diária, 300 reais numa diária, duas diárias, ela trabalhou e recebeu uma outra renda que é adicional, complementa aquilo que ela está recebendo do governo, e aí sim, esse dinheiro não tem problema, esse dinheiro é dela. O que não é permitido é receber o dinheiro do Bolsa Família naquela conta específica, ele transfere direto e imediatamente para as plataformas do Betis. Isso é que não dá para admitir. E o Banco Central consegue fazer essa identificação. Ele sabe de onde saiu o dinheiro e para onde foi o dinheiro. Tal é que esse estudo veio baseado nisso. Então, se por alguma razão essa pessoa tem uma outra fonte de renda, ainda que eventual, e queira fazer uso desse recurso, aí ela tem o direito, esse dinheiro é dela. Ela matalhou, conquistou esse dinheiro, não veio de origem pública. O que a gente busca inibir não é que ela não jogue, é que ela não jogue com dinheiro público. Então, é por essa razão que a avaliação é feita a posteriori. E como hoje esses cruzamentos de dados são todos eletrônicos, isso é tudo por sistema, tudo por inteligência artificial, é uma questão de implantar isso no sistema do Banco Central e vai rodar diariamente. Todo dia as plataformas informam e todo dia o Ministério faz um encontro de CPFs e a identificação de quem são os jogadores. Eu entendo que a gente já teria, por exemplo, um crivo em relação às pessoas que possam, por exemplo, utilizar o cartão do Bolsa Família, que é um cartão de débito e que é aceito, por exemplo, pelas plataformas, só os de crédito que a partir de agora não são mais aceitos, de acordo com uma definição da Associação Nacional de Jogos e Loterias, que já não aceita o cartão de crédito, já não seria aceita a partir do ano que vem, de acordo com a lei, a reglamentação da lei por parte do governo, mas então a Associação também de Jogos já colocou essa proibição agora no mês de setembro. Mas aí é esse cruzamento. Então, se a pessoa, por exemplo, sacar o dinheiro do Bolsa Família, como é que seria? Porque a gente teria uma certa dificuldade, teria uma facilidade em relação ao cartão de débito, mas teria uma dificuldade para entender exatamente de onde veio aquele dinheiro, só se a pessoa, de fato, declarasse de onde veio aquele dinheiro extra, aquele dinheiro eventual. Esse é um outro ponto que gera polêmica, porque se a pessoa sacar e monetizar isso em moeda, em espécie, a pessoa não consegue controlar, a menos que ela informe que tem uma fonte de renda distinta. E se ela tiver uma fonte de renda distinta, dependendo do valor que é alcançado, ela perde também o benefício, porque isso está limitado às famílias que não têm renda superior a um valor, enfim. Então, são pontos ainda que merecem o debate. Isso não está consolidado. E o que eu levo à Câmara é uma proposta, é uma ideia, é uma sugestão de texto. É claro que existem mais 30 e poucos projetos tramitando, então não é só o meu, são vários. Talvez o meu tenha sido um dos primeiros, e eu acho que por isso que repercutiu muito. E por essa razão, é preciso olhar cada um deles e ver o que tem de inteligência no texto de cada um, absorver tudo isso e construir uma redação única que contemple o que tem de melhor em cada um dos projetos. Entendi. Em relação a esses outros projetos, mas só para a gente finalizar em relação a você, a sua ideia, na verdade, era permitir que essas pessoas possam jogar, desde que não seja, com recursos federais públicos que são para programas de transferência de renda, benefícios, auxílios, mas não tolir 100% dessas pessoas, o CPF dessas pessoas, caso elas tenham alguma renda eventual extra, algum bico, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Ela vai precisar informar qual é a origem do dinheiro e provar que não é o dinheiro público. Porque o dinheiro público tem destinação específica e sob pena dela está cometendo uma ilegalidade. Enfim, já está numa condição de dificuldade, fragilidade. A sociedade já está socorrendo a pessoa. Ela tem que se submeter às regras do bom uso do dinheiro. É assim que funciona com todo mundo. E aí, qual a sua avaliação em relação ao andamento desses processos? O senhor acredita que dentro da Câmara há essa mobilização de fato para que mais regras sejam definidas em relação a essa questão das bets e relacionada a beneficiários de programas sociais? O senhor acredita que isso tem como evoluir ainda esse ano? Eu acredito que sim. Esse tema fez parte da pauta de todo o jornalismo nacional nas últimas semanas, a partir da informação do Banco Central, que chocou todo mundo. Então, essa indignação não é só minha, essa indignação é de muita gente. Primeiro da sociedade, quando a gente conversa com as pessoas, a gente recebe e percebe o tamanho do incômodo que isso causa, porque 3 bilhões de reais num único mês é uma fortuna, é muito dinheiro. E a gente precisa tomar uma providência urgente. Então, eu acho que o Congresso está sensibilizado. Conversei ontem com vários deputados, todo mundo muito sensível a isso. E que o próprio presidente Lira já se manifestou, inclusive pediu o meu projeto porque ele queria colocar, dar uma olhada e colocar entre o rol dos projetos que devem ser colocados em pauta. Enfim, isso deve acontecer nos próximos dias. Acredito eu que depois do segundo turno, melhor dizendo, o primeiro já houve. Então, esse tema vai avançar esse ano, eu não tenho dúvida, em razão do volume de dinheiro que tem sido vazado, desperdiçado, mal utilizado e também em razão da necessidade de corrigir. Essa legislação que é super nova, recente e que é natural que tenha os ajustes no meio do caminho. Como a gente criou isso tudo muito recentemente, não havia como imaginar os efeitos colaterais que a lei traria. Isso vai nascendo, vai aparecendo como esse caso aí. E agora a gente vai fazendo os ajustes de sintonia fina na legislação para que ela seja muito melhor do que a gente concebeu inicialmente. A gente tem visto várias iniciativas também no Senado Federal. Inclusive, esses dados, eles surgiram, foram apresentados a partir de um pedido de um senador. E aí, a partir daí, o Banco Central trouxe esses dados. Então, tem vários senadores também envolvidos, imbuídos aí em discutir esse tema e possivelmente aprovar novas regras, enfim, uma lei com novas regras. E ontem, inclusive, a gente teve a aprovação, a criação de uma CPI das BETs justamente para se debruçar sobre esses números, sobre esses impactos de empresas envolvidas, enfim. Qual a sua avaliação dessa CPI? O senhor acredita que esse é o melhor caminho? Ou seria mesmo se debruçar sobre essas propostas que estão em andamento, seja na Câmara, seja no Senado? Eu não acredito que é caso de CPI. Na minha avaliação, com todo respeito, o Senado tem autoridade, autonomia e independência para fazer conforme achar melhor, né? Mas eu não consigo acreditar que é caso de CPI, até porque é um assunto que pode ser corrigido com a lei. A CPI vai investigar fato concreto e que seja ainda... Porque é uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito pressupõe investigação, busca de novidades a partir de uma denúncia. Enfim, ali já não tem mais o que se discutir. Já há uma informação oficial do Banco Central. Enfim, talvez esteja um assunto mais político do que realmente a busca pela informação verdadeira, que necessitaria de um inquérito investigativo por parte do Parlamento. Então, eu respeito a iniciativa do Senado, é óbvio, mas não faria. Não concordo. Acho que não é caso de CPI. E há uma mobilização também, uma movimentação por parte do governo. Mas há uma limitação ali do que pode ser feito, do que precisa passar pelo Parlamento. Qual a sua avaliação em relação a esse andamento também paralelo de possíveis iniciativas por parte do governo? O governo precisa tomar iniciativas urgentes sob pena de ser condenado e sancionado pelo Tribunal de Contas da União. Porque o mau uso, a má versação do recurso, a má utilização, ela enseja a improbidade, enseja outras penalidades. Ainda mais quando há ciência inequívoca, que é o caso aqui agora. Hoje o governo sabe, conhece, é notório, não há dúvidas sobre a vazada, sobre o desvio, sobre a má utilização do recurso público e o governo será penalizado. Então eles precisam tomar providências imediatas, cessar o benefício dessas pessoas, comunicar ao Tribunal de Contas das providências que estão sendo adotadas. É assim como qualquer outra pasta ministerial tem que zelar pelo recurso, pelo bom uso do dinheiro público e tomar providências urgentes. O governo tem que se preocupar mesmo, porque senão será penalizado, sancionado, os ministros, podendo implicar até em repercussões para o próprio presidente. Mas, deputado, em relação a essa possibilidade de cessação de benefício, não seria uma medida muito dura em relação a esses beneficiários, já que não houve antes uma orientação, uma sanção, assim, algum tipo de sanção? Olha, vocês serão penalizados caso utilizem com essa finalidade, por exemplo? Veja, muito duro é a gente ver o Rio Grande do Sul, que precisa ser reconstruído em boa parte, pessoas que perderam casas, empresas e não tem dinheiro do governo federal para investir. Acho que muito duro é ver o Brasil ardendo em chamas há três meses e o governo numa inação completa. Muita narrativa, agora querem penalizar o produtor rural e, de maneira alguma, nenhuma iniciativa concreta. Não tem dinheiro para uma série de coisas. Não tem dinheiro. Eu poderia aqui enumerar um rol de coisas que estão pendentes e têm carências de investimento na infraestrutura, na própria saúde pública, na educação pública. Enfim, daria para falar que é uma enormidade de coisas. Enquanto 3 bilhões num único mês, isso seriam em 12 ou 36 bilhões em 12 meses, um ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, a providência tem que ser dura, tem que ser imediata. A gente não pode tolerar sabendo disso. Infelizmente, a pessoa, quando aderiu ao programa, ela deveria saber. E a gente quer sempre passar a mão. A gente sempre tem uma tentativa de acalentar a pessoa ou achar que ela não sabia. Mas também tem aquele brasileiro que quer tomar proveito, quer se aproveitar dessa condição de receber o benefício. Então, eu acho que o governo tem que ser duro e também isso vai ter um efeito pedagógico. Isso vai servir de ensinamento para aquele que vem buscar o auxílio, se isso ocorrer ao poder público. A sociedade faz um esforço muito grande para isso e que está tendo uma falta de respeito inacreditável. Chega a ser aviltante, desrespeitoso com quem paga impostos. Vou mudar de assunto agora da sua atuação, falando mais da sua atuação na Comissão de Agricultura. O senhor faz parte da FPA, da Frente Parlamentar da Agricultura. E o senhor também tem um projeto em relação a... Que foi batizado ali de PL da carne fake, que seria a carne que é produzida em laboratório. Qual é a situação hoje em dia desse projeto de lei? Há algum encaminhamento? Há alguma possibilidade disso ser discutido ainda esse ano? Ou que providências isso a gente pode ter a partir daí? Acho que as discussões, sim, devem voltar ainda esse ano. Acho pouco provável que ele seja pautado esse ano por conta da polêmica e das dúvidas que geram em torno desse tema. Porque é um tema muito novo, pouco conhecido pela maioria dos parlamentares. Aliás, pouco conhecido pela sociedade. E talvez o grande desafio do projeto seja trazer luz a esse assunto para toda a sociedade. Primeiro de tudo é isso, antes mesmo de vir a aprovação. Porque é uma matéria de interesse de todos. Ninguém... Às vezes a gente não está acompanhando toda a evolução tecnológica que acontece mundo afora. E dali a pouco você se depara com uma carne que você nem sabe de onde veio, nem é uma carne produzida naturalmente, é uma carne produzida artificialmente. E quais são os impactos para a alimentação humana? Não se conhece, não se sabe. Como é que é feita essa reprodução celular? Ela é feita hormonal e artificialmente, em laboratório. Então, pega-se uma célula animal, se multiplica ela até formar um tecido, até formar um corpo. E daí sim, ela se torna uma peça, uma carne que eles chamam de cultivada. Cultivada hormonalmente, artificialmente. Isso vem na contramão absoluta de toda alimentação saudável que se busca, da alimentação orgânica, mais sustentável. A gente vê o mundo evoluindo para uma alimentação melhor. Há poucos dias eu vi um nutricionista famoso dizendo assim, uma frase que me marcou bastante, que o mundo busca descascar mais e desembalar menos. Isso é auto-explicativo, né? A gente quer uma alimentação muito mais saudável e menos processada. Muito menos processada, muito mais natural. Então, é que na reforma tributária, um dos pontos que foi decisivo para mudar a tributação foram os alimentos ultraprocessados. Esses serão mais tributados e os alimentos naturais e menos processados serão cada vez menos tributados. É a lógica do sistema tributário em relação à alimentação. E o projeto barra isso, porque essa carne feita em laboratório, ela é ultraprocessada, ela é totalmente feita artificialmente. Além do problema de não se saber os impactos da saúde humana, dessa alimentação, tem um impacto na cadeia de produção. Você tem todo um sistema de produção pecuário estabelecido que ficará comprometido, que não se sabe o tamanho dos impactos disso. E aí, duas ou três empresas do país inteiro, aliás, do mundo inteiro, vão dominar a proteína animal feita em laboratório. E aí, eles já iniciam a narrativa condenando a pecuária brasileira como se fosse a vilã das emissões de gases de estufa, de efeito estufa aqui no nosso país. O que é uma bobagem ser igual, o que é uma ilusão. A gente já sabe que tem estudos que demonstram que isso não é verdadeiro, que é um sistema que se retroalimenta em relação à pastagem do carbono que foi capturado pela pastagem. Quando o animal ruminante come aquilo, ele emite um pouco de metano, é normal, mas a pastagem volta. Então, é um sistema todo que se completa e que é bastante sustentável, ao contrário dessas narrativas. Aí, você pega uma carne que ninguém sabe o que é, vai vender ela como se fosse carne. Então, a gente tem que mudar o nome, mudar a classificação, deixar o consumidor escolher sabendo do que se trata e não iludir chamando ele de carne, vendendo ou oferecendo ao consumidor carne, o que não é. A gente tem aí inúmeros exemplos de produtos que foram mal rotulados e, ao longo dos anos, foi se descobrindo que não eram tão saudáveis quanto se pensava. Por isso que se classifica, por exemplo, o suco. Isso acontece muito com o suco. Você vai ver na caixinha lá do supermercado, quando for, que tem o néctar de fruta. Depois, você vai ver que tem o suco natural sem adição de açúcar. Aí, tem o refresco. Não é porque cada um quis dar um nome. É porque cada um representa um volume de fruta naquela bebida. O suco natural sem adição de açúcar é 100% suco da fruta. O refresco tem lá um volume de suco e o resto é água com alguma outra coisa. Conservante, corante, adjuvante, um monte de coisa. E assim por diante. Então, se classificam os produtos dessa maneira. E a carne, a gente vai ter que passar a fazer a mesma coisa. O que é a carne de proteína animal tradicional e o que é feito em laboratório, artificialmente, sem saber os impactos para a saúde da população. A gente vai se encaminhando aqui para o final, deputado. Mas quero entender, então, que a gente... Porque há uma autorização da Anvisa, né? Para que essas indústrias, elas funcionem no Brasil. Então, quero entender quais serão os próximos passos em relação a esse seu projeto. Já pedi que o senhor deixe o seu recado final também para quem nos acompanha. Eu agradeço. Bom, ainda também apresentei um PDL para tentar sustar um projeto de decreto legislativo que susta a autorização precoce, prematura e urgente que a Anvisa concedeu a essas indústrias de proteína cultivada, sem ter segurança jurídica, segurança técnica e conhecimento para permitir essa industrialização. Enfim, então a gente tenta assustar isso. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar essas informações e pedir, claro, para quem nos assiste que possa nos acompanhar e também ficar atento a tudo isso, porque isso impacta diretamente a vida de cada um de vocês. A gente agradece a sua participação aqui no Perspectivas. E para você que nos acompanhou também até agora, muito obrigado. Um ótimo dia para você e mais informações, né? Sempre no sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação. Até! Legenda por Sônia Ruberti